O bem vai exatamente nessa direção. O que a gente pretende inovar não é só nos indicadores, mas no processo. Porque é o processo que vai determinar aquilo que a gente quer. Não adianta dizer que eu vou agir de uma maneira antiética para ter um mundo ético. É o antes e fim justificam os meios. São os meios que vão fazer que aquele determinado fim vai acontecer. Então, a construção do e-bem não vai ser feita apenas. Vai ter a participação de especialistas, de gente que conhece. Mas não vai ser feito com um grupo apenas de sábios. Que vai dizer o que é qualidade de vida. Vai ter a participação de todos. A partir do dia 15 de junho, nós vamos perguntar à sociedade quais são os itens mais importantes para a sua qualidade de vida. hierarquizar, fazer uma escala de valores. Isso vai ser feito nas escolas, nas empresas, na população em geral, nas instituições, na academia. Vamos pedir às pessoas que façam no seu espaço, no seu âmbito. Aqui são temas que vão ser colocados. Faras foram aqui acessibilidade, cultura, desigualdade social, educação, esporte, estética, habitação, hábitos de consumo, infância, adolescência, juventude, lazer, meio ambiente, mobilidade, participação cidadã, relações humanas, saúde, segurança, tecnologia, terceira idade, trabalho. Isso vai ter espaço para adicionar novos temas. São questionários provocativos, mas que não fecham a questão. Uma coisa importante, nós estamos contando com a assessoria técnica do Ibope para que o resultado final seja um resultado que retrace de uma forma fidedigna aquilo que vem da população na sua diversidade de renda, de raça, de moradia, cultural, que seja realmente um resultado que tenha qualidade técnica dessa parte. Em outubro, a gente vai selecionar os itens que foram mais citados, que vão mais importantes para a qualidade de vida e população. Vai ser incorporada a pesquisa anual do Movimento Anoci São Paulo. Em novembro, como temos feito os anos, vai se aplicar a pesquisa com a população. E aí a pergunta é outra, o grau da satisfação com aqueles itens que foram considerados mais importantes para a qualidade de vida, aí medir realmente. E aí isso vai ser incorporado aos indicadores objetivos, juntar a subjetividade, a percepção da população que envolve outros aspectos, não apenas objetivos, com os indicadores objetivos, a ideia é que isso acompanhe a cidade e que seja norteador para as nossas ações, ações da sociedade, das empresas e das políticas públicas, para que a gente procure fazer com que o bem-estar das pessoas seja o norteador das nossas ações.